Boa tarde, né, desculpe. Eu me chamo Ian Eduardo, sou orientando do professor Átila Augusto Stock da Rosa, no Laboratório de Estatigrafia e Poliobiologia, o LEP, né. Então, hoje eu vou estar apresentando seminários para vocês, uma parte da minha dissertação, a minha dissertação se intitula Póliber e Diversidade de Vertebrados Pleistocênicos do Oeste do Rio Grande do Sul, e hoje vou estar apresentando os resultados preliminares, né, que eu tenho de uma parte dessa dissertação, que é, na verdade, o levantamento de vertebrados fósseis do afloramento de sangra dos bórbados, no Pantano Grande, no Rio Grande do Sul. Então tá, Pleistoceno, ele é um período bem conhecido pela sua fauna, né, porque ela tem essa grande proposição desses animais, dessa mega fauna que a gente conhece popularmente, acaba chamando muita atenção do público, né, de pessoas que são leigas e pessoas que são da área mesmo. Então eu coloquei aqui, sinalizando a fala Pleistocênica, tem essa imagem de alguns animais que a gente tem aqui para o estado, e que, mas essa representação é do Sergipe, que ocorriam durante esse período Pleistoceno, esse último período glacial. Então a gente tem aqui o proboscídio sul-americano, o nosso chamado Stodon patensis, a paleolhama, aqui a gente tem alguns equídeos, uma preguiça gigante, e talvez um dos animais mais queridinhos e característicos são os dentes de sabre, né, são felinos, na verdade não são felinos, não me lembro, perdão, desculpa. Dando sequência. Então tá, no nosso trabalho a gente isolou o Rio Grande do Sul em duas grandes áreas, área costeira e área continental, que a gente chama de área oeste. Então todos os afloramentos que estão nessa região aqui, a gente tá fazendo a coleta de dados dele, tanto bibliográfico ou também de coleção, que a gente tem na UFSC. Então o afloramento que a gente vai tá apresentando um pouco da fauna dele é esse afloramento aqui, localizado no município de Pantano Grande, que é o afloramento Sanga dos Borba. Essa revisão bibliográfica, a nossa coleta de dados, ela permanece contínua, né, desde o primeiro semestre que eu ingressei no mestrado, eu venho fazendo essa revisão e subseqüencemente ela tem esse dado. Anteriormente, para ajudar a identificar esse material, a gente tinha programado visitações das coleções, né, científicas, para comparação entre os materiais e para coletar dados também dessas coleções, né. Como a gente teve aí a pandemia que está se estendendo, por mais que a gente imaginava, né, essas visitações foram adiadas agora para o segundo semestre desse ano. A gente tinha programado também as saídas de campo para o período de gesteagem, né, então final de 2020, início de 2021, ali no verão, que a gente tem uma baixa do nível do rio, a gente conseguir acessar esse material com mais facilidade. Como a gente não conseguiu realizar, devido à pandemia, essas saídas de campos, a gente optou, já tinha isso meio que como segundo plano, descrever essa fauna que eu vou estar apresentando hoje para vocês, os resultados preliminares dela. Bom, tá, essa é a localidade, chama-se Sanga dos Borba, esse material, ele foi coletado pelo LEP entre os anos de 2001 e 2003. No livro Tombo, a gente tem 57 espécimes, o que acontece que, às vezes ali, uma numeração, ele tem, sei lá, 20 elementos, 10 elementos, que daí ele vai de A a H, sei lá, como, por exemplo, ficar isso. E todo esse material, ele está depositado aqui no centro, no laboratório do LEP, e fica na antiga reitoria. Nosso objetivo com esse material, então, é mostrar e descrever um pouco da riqueza dessa localidade. Aí, nos métodos. Primeiro, a gente tem a seleção desse material, que teve uma primeira seleção que foi feita pelo aluno Gilson, ele separou ali, basicamente, o que era, o que a gente considera caqueira, ou caco, que é um material muito fragmentário, que não tem como identificar, e separou os materiais que a gente conseguiria trabalhar na identificação. Com esse material que ele já tinha pré-selecionado, a gente se juntou, novamente, no laboratório, para selecionar ali o que seria mais interessante desse material, sempre levando em consideração da uma boa amostragem da riqueza. Às vezes, o material, o espécime, ele não está tão bonito, assim, a preservação, mas ele é importante, então ele acaba sendo selecionado para o nosso objetivo, né. Daí, a gente conseguiu organizar novamente esse material com esses fósseis que a gente selecionou, e começamos a refazer algumas fotografias, parte desse material que ele conseguiu fotografar anteriormente, algumas fotos ali, elas têm uma variação muito grande de iluminação, aí a gente está refazendo algumas delas, e a elaboração dessas figuras para o trabalho. Então tá, aqui, meio para ter um panorama geral, né, esse material, ele estava todo descrito bonitinho no livro tombo, lá no laboratório do LEP, na UFSM, no campus da universidade, só que no nosso livro online, que é, basicamente, a gente estava fazendo tudo distante, não estava atualizado, né, eu precisei ir para a universidade para atualizar o livro, pegar o livro eletrônico, ir para o laboratório aqui do centro e conferir tudo bonitinho para ver se as numerações estavam certas, não tinha nenhum erro, se eu não passei errado também, né. Então, aqui, meio que para ilustrar um pouco da diversidade que a gente tem taxonômica desse material, a gente tem, né, aqui dá para ver que é bem expressivo, a maior parte desse material são de xenártras, que estão sinalizados, em vez disso, constituir osteodermos, tem garra de preguiça também, é um material bem variado, assim, para xenártras. Para toxodon, a gente tem, basicamente, assim, a maior parte desse material, que é o que está em laranja, são fragmentos de dente e alguns ossos longos. De equídeo também é uma quantidade considerável, textudine, que a gente tem fragmentos de tartarugas, tem alguns, assim, eu não lembro de cabeça quanto precisar, mas é bastante, seriam essas tartarugas estilo, entre aspas, tartarugas de galápagos, assim, tartarugas grandes. A gente tem o que seria a cereja do bolo desse trabalho, que é um caniforme de um ossídio, e também o material de proboscídio, são diversos fragmentos de dente desses animais. Ele está em branco, sinalizado, é um material que eu não revisei ainda, que está tudo numa grande caixa, e é o material de maior porte, digamos assim, eu preciso conferir a numeração para ver se eu não tenho nenhum problema com isso. Então, tá, desse material aí que foi selecionado, né, para fazer fotografia, que ainda não foram fotografados, só o material dos quelônios mesmo, que eu ainda não fotografei, fotografei, em verde foram fotografados e estão com a descrição em andamento. Estou trabalhando atualmente nele. O que está em laranja é o que eu realizei em novas fotos, mas ainda não tratei, então não cortei, equilibrei a iluminação no programa. E em branco são aquele material que eu ainda não conferi bonitinho ele. Como é bastante coisa, né, são muitos, bem variado o material e tem bastante espécies, eu selecionei alguns aqui que eu tenho o maior carinho, assim, para apresentar para vocês, né. Então, primeiro são esses dois materiais, que é o FSM-1216 e o FSM-1217. Ambos são osteodermos isolados de gliptódromo. A gente tem bastante osteodermo que foi coletado nessa localidade, mas a maioria deles, eles estão rolados e eles acabaram perdendo as suas feições na face, assim, eles acabaram ficando meio polidos, assim, bem fragmentados. E esses são dois que estão mais conservados, assim, a melhor preservação. Então, esse primeiro a gente percebe, que é bem característico do gênero gliptódromo, na face dele a gente tem essa ornamentação em formato de roseta, que seria essa ornamentação em formato de roseta. Então, uma figura central rodeada por figuras menores, sempre com sulcos, delimitando o que a gente chama de sulcos radiais, essas figuras aqui. A gente percebe que esse material, ele é muito mais um formato hexagonal em comparação com esse, que a gente vê a figura central bem mais arredondada, mas a gente tem esses sulcos radiais com figuras menores no entorno. Esse formato de roseta é a coisa mais, digamos, simples de se identificar, olhando para um material de gliptódromo. Na sequência, a gente também tem esse material, que é um material de pampatério. Ambos, né, gliptódromos e pampatérios, são tatus. No caso, os gliptódromos, eles têm a carapaça não móvel, então eles não têm uma cintura, como os tatus atuais, para comparar, fica mais fácil de visualizar. Não tem ali na carapaça os seodermos que permitem que o animal se curve, a carapaça é fixa, ela é inteiriça. Agora, os pampatérios, eles vão ter, sim, uma região de cintas e os seodermos adaptados para isso. A gente vê, aqui para o estado, anteriormente, era bem comum fazer uma descrição para gliptodonte que se o osseodermo tinha um formato mais hexagonal, era atribuído ao gliptódromo clavipes, instantaneamente, assim, né. A gente está tentando ter um pouco mais de cautela para inferir isso com base em osseodermos isolados, né. A gente sabe que a face desse material traz muita informação, sim, sobre o gênero, só que existe uma variação no formato desses osseodermos, onde toda a carapaça desse animal, né, desses animais. Eles vão variar bastante de tamanho e de formato, então, por isso que a gente está, deixa eu tomar uma atitude mais cautelosa em inferir espécie para esse material. Esse osseodermo de pampatérium, que são tatuos gigantes também, bem semelhantes morfologicamente aos tatuos atuais, só que num porte maior, a gente percebe que existe uma ausência de uma ornamentação, basicamente, em comparação aos gliptódons desse material. Esse material, ele tem essa face mais rugosa, que a gente consegue notar. Existem alguns osseodermos que têm uma parte mais lisa também, que é essa parte do, da cintura móvel do animal. Mas para esse material aqui, e outros osseodermos que foram coletados juntos com ele, todos eles têm essa característica aí dessa superfície rugosa. E esse formato também que é bem diferente, né, claro, se a gente comparar entre esse material e esse aqui. Esse aqui é como se fosse um retângulo pequenininho. Ele tem ao entorno dele uma leve depressão, mas não chega a ser um sulco bem delimitado, como é nos gliptódons. Então, mais para ilustrar, assim, um pouco daquela tabela que eu mostrei de material, a gente tem, ó, esses dois fragmentos aqui, são de probocídios, né, possivelmente nos chamados de toldom platensis, que é a espécie que a gente tem registro em maior número e distribuição aqui pelo Brasil. A gente tem aqui o material que é o caniforme do ursídeo, e esse incisivo de toxodon, que é um material bem característico desses animais, que possui, ao contrário da resa da edição dele, ele tem uma curvatura bem acentuada desses incisivos. Os toxodons são semelhantes a rinocerontes, anatomicamente falando, anatômica não, morfologicamente falando, assim. Atualmente, eu tenho trabalhado mais em dois materiais, que é o dente do ursídeo e esse fragmento mandibular de equídeo, que tem também no LEP, aqui no laboratório do centro, uma outra mandíbula que foi encontrada também de equídeo em Alegrete, que foi publicada há uns anos atrás, e eu estou utilizando como comparativo esse material, né. Basicamente, é assim que eu tenho trabalhado nas descrições, né. Eu tento comparar com materiais que já estão publicados, vejo o que tem na bibliografia sobre esse material, só que como boa parte desse material, o que não é dente no caso, que a gente tem bastante informação na bibliografia, perdão, de dente. Mas para pós-crânio é bem escasso esse conhecimento, então acaba dificultando um pouco a busca sobre isso. Sobre as análises estatísticas, o nosso objetivo é comparar qualitativamente a fauna, né, com os outros afloramentos que a gente já tem, os dados do estado. Então, a gente está pontuando e levando em consideração que a gente não tem adaptação para essa localidade. Então, a gente vai tentar inferir ali uma adaptação aproximada com base na fauna, mas, obviamente, não ignorando características tafonômicas daquela localidade. Dando sequência, então, com esse trabalho, a gente pretende fazer uma descrição da paleofalna dos afloramentos sangras dos borbas, que vai complementar o conhecimento que a gente tem sobre a riqueza plestocênica no estado, juntamente com os dados do restante da dissertação dos outros afloramentos, para Alegrete, Paraí, Uruguaiana, São Gabriel e outras localidades. Posterior a esse trabalho, vai ser iniciado também, na verdade, eu meio que estou, eu tive que dar uma pausa nesse trabalho, que eu, esse trabalho, sim, eu preciso realmente viajar para a cidade, para ter acesso ao material que está depositado na coleção lá, que é a descrição da paleofalna da localidade Santa da Cruz, em Alegrete, que esse material foi coletado por pessoas leigas e não se tem muita informação desse material, então, eu preciso realmente visitar lá, então, dessa forma, ele ficou como um segundo momento. Sobre o meu cronograma, então, a gente teve que fazer alguns reajustes, né, as que eram obrigatórias dos créditos, eu já realizei nos semestres, ainda continuo fazendo algumas disciplinas, e surgiram nesse semestre que eu achei extremamente interessante, entre elas, uma de descrição anatômica craniana, comecei, que é para me ajudar nessa parte da descrição dentária, que é, eu acho um pouco pegada, assim. Estou realizando a docência orientada a dois, agora também nesse semestre, a elaboração do artigo de sangue dos Borba, juntamente com a elaboração de dissertação, e para o segundo semestre a gente acabou ainda remanejando, né, como falei anteriormente, a visitação das coleções e as cenas de campo. Existe a possibilidade do cenário não melhorar como esperamos? Existe essa possibilidade. Então, visando isso, a gente já tem como estratégia, se não conseguimos visitar as coleções, entraremos em contatos, e vai ser solicitado o livro tombo dessas coleções, e a gente vai levantar os dados do livro tombo. Obviamente, o ideal seria visitar, conferir aquilo ali, ver se não tem algum material que foi identificado de forma errada, que é muito antigo e etc. Mas, devido às complicações atuais, é o que a gente pode fazer na situação. E também a saída de campo segue a adiada, que acaba que é um desejo muito grande meu e o professor de realizar essa saída para essas localidades, Então, a gente está tentando, mais uma vez, aí, confiando que as coisas vão melhorar, né. E, basicamente, é isso. Gostaria de agradecer à Universidade pela oportunidade, a APS, o Programa de Biodiversidade Animal, e o Laboratório de Estatigrafia e Paleobiologia. Espero que tenha sido claro para vocês. Estou aberto das dúvidas, perguntas. E aí, vamos lá. Tchau.